O Chapecoense vence o CSA fora de casa e dispara na liderança da Série B. É o melhor visitante da competição. Verdão do Oeste derruba a investibilidade dos alagoanos no Rei Pelé. O resumo da partida. Melhor visitante da Série B, a Chapecoense voltou a vencer fora de casa e disparou na liderança. Em 20, em jogo da 21ª rodada contra o CSA no Rei Pelé, o Verdão do Oeste repetiu a fórmula que vem dando certo na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Segurança defensiva e aproveitamento das chances na frente. Sem correr riscos, os catarinenses converteram uma das poucas oportunidades que tiveram em todo jogo. Logo no início do 2º tempo, com o Anselmo Ramon. A sequência. Os dois times terão um longo tempo antes da próxima partida. A Chapecoense volta a entrar em campo no dia 20 de novembro, sexta-feira, às 19h15 de Brasília, contra o Sampaio Correia, fora de casa. Um dia depois, o CSA visita o Cuiabá às 19h, na Arena Pantanal. As duas partidas são pela 22ª rodada da Série B. Segue o líder. Com a vitória, a Chapecoense chega aos 44 pontos e se isola ainda mais na liderança. A diferença para o América Mineiro, 2º colocado, mas que ainda não jogou na rodada, é de 8 pontos. A derrota manteve o CSA com os 28 pontos na 8ª colocação. Ao primeiro tempo, o CSA repetiu a estratégia que usou na Arena Condá há duas semanas. Marcação alta com pressão que dificultou a inicialização das jogadas da Chapecoense. Com mais posse, os alagoanos aproveitaram para trabalhar a bola no campo ofensivo, mas sem levar muito perigo. Na melhor chance, aos 13 minutos, Pimpão arriscou da entrada da área e mandou perto do gol. Os visitantes pouco ameaçaram também. Foram 35 minutos até criar uma boa oportunidade, mas o Celmo Ramon chutou para cima do goleiro. O empate em 0x0 foi justo pelo desempenho das duas equipes no primeiro tempo. No segundo tempo, a Chapecoense voltou com mudança no posicionamento ofensivo, com Alain Rocha pela esquerda e Paulinho Mousselin centralizado. Junto com o Celmo Ramon, deu certo. Aos 7 minutos, Mousselin deu um belo passe para o Celmo Ramon, que saiu na cara do goleiro Matheus Mendes e não desperdiçou. O CSA respondeu rápido aos 11 minutos. Geovane chutou de fora da área e obrigou João Ricardo a trabalhar. Mozart tentou melhorar o setor ofensivo, mas a Chape conseguiu controlar as ações dos alagoanos. Fim de jogo. CSA 0, Chapecoense 1. Mais líder do que nunca. Um abraço a todos e até o próximo.